Pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal e muita gente reclamando de volumoso, mas o que eu vejo? Tem muita pouca ação. Você já viu falar naquele negócio assim, só não colhe quem não planta? De uma certa forma eu concordo, mas não 100%. Você tem que plantar, você tem que regar, você tem que cuidar, você tem que ter estratégia. Aí sim você vai colher. Então muita gente não tem ação. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui um plantio de capiaçu, mas antes, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Você que é inscrito também no nosso canal e você gosta do nosso conteúdo, o nosso conteúdo já te ajudou. Eu queria pedir para você, para você compartilhar, para o YouTube entender que o conteúdo que a gente traz é algo relevante, que a gente está ajudando outras pessoas. E quando você faz isso, você se torna um mensageiro. É um mensageiro do bem, um mensageiro que talvez por um compartilhamento seu, você faz que a pessoa não desista do seu sonho, não desista da pecuária leiteira, não desista da pecuária de corte. E esse capiaçu aqui, ele tem 36 dias que a gente plantou ele, o espaço nosso aqui é muito pequeno, muito pequeno, mas o que acontece? É algo surreal. Claudinei, hoje você usa o capiaçu em quê? Eu uso o capiaçu para a produção de leite, eu uso o capiaçu para o meu mini confinamento de engorda, eu uso o capiaçu para os porcos. Então são três coisas, leite, corte e o suíno. Vem comigo aqui para você ver. Só para vocês terem uma ideia, tem gente que só quer plantar e não quer cuidar. Então olha para vocês verem isso aqui, o capiaçu está limpo, ali tem alguns lugares que a gente deu uma chuva muito grande no dia que a gente plantou isso aqui e a enxurrada, alguns lugares, tocou ali a plantação. O que a gente está fazendo? A gente está limpando aqui e a gente está replantando onde a enxurrada levou. Então vamos dar uma olhada aqui para vocês verem. Então está aqui o cuidado, limpando. Por quê? Hoje é a maneira, é a maneira mais fácil, é a maneira mais barata para você ter um volumoso aí dentro da sua propriedade. Eu vou mostrar lá, lá em cima, vocês vão ver a qualidade, a qualidade que está esse capiaçu, sabe? Um negócio realmente diferente, uma terra boa, uma terra vermelha. Então aqui algumas falhas que tem aqui, por quê? Porque choveu, no dia uma chuva muito, muito forte e agora está fazendo o replantio aqui. Olha ali, o bicho está até preto ali, olha como está ali. Eu acho que está ali no meio também. E eu vou mostrar para vocês aqui, cada momento que você sobe aqui, ele está melhor. Olha como que está esse capiaçu. E depois eu vou mostrar para vocês, todo esse capiaçu aqui. Eu vou mostrar mais umas moitas que a gente tem lá do outro lado. Foi um amigo nosso, lá de São Paulo, um aluno nosso, que é o Marcelo, lá de Tupã. Ele trouxe uma caixinha de sapato para a gente, umas mudinhas. E aí o que a gente fez? A gente fez a multiplicação desse capiaçu. Então o negócio é o seguinte, se você cuidar, aquilo que é pequeno, ele pode se tornar grande. Por quê? Você tem que ter a estratégia de multiplicar. Vem comigo aqui para vocês verem como que está isso aqui. Olha aqui, dá uma olhada. Olha só. Olha aqui. Aqui está subindo a régua. Dá só uma olhada para trás aqui. Como que está esse capiaçu. Então quem planta, quem cuida, quem tem estratégia, colhe. E é a maneira de você produzir um volumoso muito barato e que entrega resultado. Porque esse capiaçu está dentro do protocolo da alta produtividade. Esse capiaçu está dentro do protocolo mais peso, para você produzir mais arroba. Esse capiaçu está dentro do protocolo do suíno, que é onde a gente pega o capiaçu junto com o soro milagroso e a gente serve para o suíno. Dá uma olhada lá atrás, como é que está. Olha lá. Está preto, preto. Agora eu vou mostrar para vocês onde a gente começou com poucas mudinhas e a gente fez essa multiplicação. Além desse que a gente plantou aqui, a gente tem uma outra propriedade onde a gente plantou lá mais três hectares de capiaçu. Então é a oportunidade de você multiplicar muito rápido e um negócio barato. Vem comigo que eu vou te mostrar aqui onde a gente começou tudo. Olha só. Onde tudo começou. Está vendo lá aquela moita de capiaçu? Dali, a gente já multiplicou lá para o outro sítio, que a gente plantou lá, não sei se foi três ou quatro hectares. A gente já, aquele lá que eu mostrei para vocês, olha ali outra moita ali, olha como que está. Dá só uma olhada. Olha aquilo ali. Está até preto. Esse aqui hoje, esse aqui hoje a gente está usando exclusivo para a parte de suínos. A gente pega ele mais novo, bem molinho, e a gente leva para os porcos. Olha como que está. Então assim, o que a pessoa precisa? A pessoa precisa de ter uma ação. A pessoa precisa de se mexer. Não adianta só reclamar. Ah, a silagem está muito cara. Ah, o silo de milho está muito caro, está difícil, não tem aqui na minha região. E aí, o que você está fazendo? O que você está fazendo para resolver isso? E o capiaçu pode trazer essa facilidade para você. Um negócio mais rápido. De repente a terra sua aí, a terra é boa, nem precisa de irrigação. Talvez você tenha como irrigar. E aí, se você tem como irrigar, você pode cortar esse capiaçu quatro vezes no ano. Isso vai mudar totalmente o seu jogo. Deus abençoe você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, você compartilha. Você deixa o seu joinha. Você entendeu? Você curte. Você ativa também, você que não é inscrito, escreve no canal, ativa as notificações. E até o nosso próximo vídeo. Tamo junto.